No castelo E mais à ribeira encosto a cabeça Almofada na cama do techo Com lençóis portados à pressa Na cambraia de um beijo Lisboa, menina e moça, menina A luz que os teus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas do arilha Regão que te traz à porta penura Cidade a ponto de luz bordada Toalha à beira-mar estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade a mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um bombo te olha e sorri És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe um fado que soube inventar Aguardente de vida em pedronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina A luz que os teus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas do arilha Regão que te traz à porta penura Cidade a ponto de luz bordada Toalha à beira-mar estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade a mulher da minha vida Música Música Música